Olá pessoal, meu nome é Jonas, eu sou um dos instrutores e responsável pela parte técnica aqui da drone visual. Estou preparando esse vídeo para fazer uma breve demonstração desse drone, o Matrice 600 da DJI. Esse é um drone que possui diversas características e pode ser aplicado em diversas situações, seja para cinematografia ou filmagens para publicidade, para segurança patrimonial ou pública, inspeções, acompanhamento de obra, agricultura de precisão, topografia também é um dos casos que pode ser utilizado esse equipamento. Enfim, são diversas as vantagens e diversas as aplicações que podem ser realizadas com esse equipamento. Eu tenho aqui alguns tópicos que eu vou comentar sobre ele, alguns pontos interessantes. O primeiro é o seu corpo. Esse drone é construído em alumínio com os braços de fibra de carbono para tornar ele mais leve. Ele é um drone que possui os seus braços dobráveis para facilitar o seu transporte, então esses braços dele descem. O trem de pouso dele é retrátil, ou seja, após você fazer a decolagem, o trem de pouso ele abre para dar mais autonomia para a câmera, onde você pode rotacionar ela para fazer alguns tipos de análises. Velocidade máxima 65 km por hora e pode sobrevoar a uma altura máxima de 2.500 metros acima do nível do mar. Por ler, lembrando, são 120 metros e nas configurações do drone ele atinge 500 metros. O tópico importante desse equipamento é a sua transmissão. Ele utiliza a tecnologia Light Bridge da DJI e com essa tecnologia ele transmite os vídeos para o operador a 5 km de distância em Full HD. Ou seja, se você estiver fazendo uma filmagem 1080 por 1920, essa mesma transmissão, essa mesma gravação de imagem vai estar sendo transmitida direto para o operador, onde vai poder olhar melhor os detalhes do vídeo que estiver sendo feito. A precisão de voo também é um outro ponto importante desse drone. Esse daqui é o Matrice 600, onde ele possui um único GPS em cima dele para manter o posicionamento. Existe uma outra versão, que é o Matrice 600 Pro, onde ele possui 3 GPS em cima dele para dar mais redundância e encontrar mais satélites e tornar esse drone mais preciso no voo. E uma outra característica para aumentar a precisão de voo desse drone é utilizar a tecnologia RTK, que é opcional, e você pode adquirir esse acessório para acoplar no drone e trazer precisão centimétrica no voo do equipamento. Ou seja, ele praticamente não sai do local que estiver sendo feito o voo. E como redundância, já que eu estou falando da precisão de voo, GPS, tecnologia RTK, como redundância já comentado, esse é um drone hexacóptero, ou seja, ele possui 6 motores, onde com a tecnologia desenvolvida para ele, ele consegue fazer um voo com 3 motores, caso os outros 3 percam funcionamento durante o voo. Isso é uma característica perfeita, onde caso aconteça alguma coisa durante o voo, o operador será capaz de pousar o drone com mais segurança. Ele possui 6 baterias de voo, com essas 6 baterias ele faz o gerenciamento para trazer o tempo máximo de voo de 35 minutos. Essas 6 baterias tornam o drone mais redundante nessa característica. Ou seja, dessa forma, caso uma bateria pare de funcionar durante o voo, o drone faz o gerenciamento para analisar as outras baterias e permanecer em voo, e também fazer com que o operador pause o drone com mais segurança. Como eu já comentei do tempo máximo de voo desse equipamento, um ponto importante são os payloads, os tipos de acessórios que você consegue colocar no drone. Ele é compatível com as câmeras da DJI Zenmuse X3, X5, duas câmeras RGB visual e também é compatível com as câmeras Z30, que possui zoom de 30x ótico, mais 6x digital e também é compatível com a câmera termal XT de até 640 pixels. De acordo com a câmera utilizada, o tempo de autonomia de voo dele irá variar, sendo no máximo 35 minutos até 16 minutos com o seu peso máximo de voo. Esse drone consegue suportar 6 kg de peso. É possível você colocar câmeras como, por exemplo, uma Red Epic integrada com o acessório DJI Ronin, e com isso fazer filmagens cinematográficas profissionais para cinema. Uma outra característica muito interessante desse drone é em relação exatamente ao peso de suporte dele, onde você consegue trazer diversas aplicações para esse drone. Um exemplo, passagem de cabos ou passagem de fiação em linhas de transmissão. Já utilizamos esse drone para fazer essa característica, para fazer essa aplicação, onde o drone decola com o cabo de passafio, um operador em cima da torre de transmissão, capta esse fio para fazer essa passagem de cabo com mais facilidade, com mais segurança. Então, são várias as aplicações para esse equipamento. Além de ser totalmente customizável, ele possui portas de entrada de energia, onde é possível você colocar outros acessórios, ou desenvolver acessórios para acoplar nesse drone. Além dele ter o SDK aberto para desenvolvimento. Isso abre possibilidades para desenvolvedores desenvolverem acessórios, desenvolverem softwares para tornar esse drone com mais aplicações ainda, de acordo com a necessidade de cada empresa. Bem, essas são as características principais do Matrice 600, do Matrice 600 Pro. É um drone totalmente customizável e possível ser aplicado em diversas características. Sendo projetado para o operador escolher diversos tipos de câmeras, diversos tipos de sensores que poderá acoplar no drone, trazendo ainda mais aplicações de acordo com cada cenário de aplicação. Sendo essa, uma das principais características e vantagens do Drone Matrice 600, o suporte para carregamento de peso e acessórios diversos. Possuindo confiabilidade, precisão e estabilidade de voo, devido às diversas características desenvolvidas para esse equipamento. Esse vídeo mais rapidinho, vamos ficar por aqui mesmo, muito obrigado, espero que tenha curtido, deixa seu curtir aqui no vídeo, compartilha com seus amigos, qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo. Estou deixando o nosso e-mail aqui também no vídeo, caso necessite desse equipamento, caso necessite de softwares ou algum outro drone, A Drone Visual é uma loja especializada na venda de todos os drones, acessórios, câmeras termais, softwares também desenvolvidos para o mercado de drones. Também temos cursos de capacitação profissional, com até 80 horas de conteúdo, passando todo o aprendizado de operação de voo do drone, aplicações em topografia, agricultura de precisão, inspeções, processamento de dados, entre outras diversas aplicações. Muito obrigado novamente e até o próximo vídeo! Tchau!